Olá, gente, Leandro do canal, sempre bem-vindos a mais um vídeo, gente, primeiramente, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Minhas redes sociais estão aí embaixo, eu aproveito lá e segue, gente, eu no TikTok e no Instagram, no Instagram, a gente tá arrumando uns 3 mil seguidores, aproveita lá e segue, gente, nova caridade de vocês, tá? Se inscreva no canal, a gente tá batendo quase 2 mil inscritos, tá? E no TikTok também, a gente tá arrumando uns 5 mil seguidores e bora lá, gente, hoje eu enviei reagir ao meu clipe da Glória Grover, A Queda. Assim, gente, eu assisti só um pedaço, um trecho no Instagram, se não me engano, e agora eu vou assistir ao clipe completo, assim, eu tô muito, assim, ansioso pra assistir, né, porque, assim, meu, agora a Grover, ela entrega tudo, gente, pra mim, é uma das maiores tracks, né, do mundo, assim, é uma das maiores, né, aí eu prefiro ela do que a Pabllo, assim, questão de voz, né, mas a Pabllo tá uma voz maravilhosa, um, assim, talento incrível, mas eu gosto, assim, eu não sei, eu gosto mais agora da voz, da Glória, da Glória, entendeu? Mas eu gosto muito da voz da Pabllo, bora lá reagir a esse clipe, gente, é esse clipe icônico, Glória Grover, A Queda, e eu vou deixar o link do clipe aqui embaixo, tá bom, gente? Bora lá, vamos lá. Gostei da maquiagem, gente, uma maquiagem bem filme de terror, gostei, gostei, Glória Grover entrega tudo, né, nossa, ela é tudo. Top, hein, nossa, ela caiu, né, nossa, ela caiu, a maquiagem da Glória, gente, tá lembrando aquela maquiagem daquele clipe, é, Lady Marmelade, Lady Marmelade, Lady Marmelade, Lady Marmelade, que é da, com a Cristina Aguilera, com a Pink, e com outras duas cantoras, tá lembrando bastante, tem uma vibe bem isso, sabe, gostei, uma vibe bem Cristina Aguilera, aí, agora, os dançamentos estão com uma vibe bem Lady Gaga, Glória Grover, Glória Grover, agora, ela vai beber um seco a roupa, ela tá, tipo, num, num, sei, num, encanamento, sei lá, que é isso, que clipe, hein, que clipe, tá, ó, gente, essa Glória Grover tem, olha, uma poupança, que eu vou falar pra vocês, Meu Deus, ela é perfeita, eu gosto muito. Agora está no circo. Nossa, que clipe daora. Gostei. A música também gostando muito. A glória é razão. Gostei. Ela é tipo o bobo da corte. Está estilo isso agora. Agora está bem filme de terror. Ela é bem atriz. Gostei. Agora ela está acomodando ela mesmo. As roupas também gostei bastante. Amei. Nossa, que legal o clipe. Gostei. Nossa, entregou tudo. Gente. Nossa, amei. Esse clipe amei. A Glória entregou tudo nesse clipe novo. Amei, gente. Tipo, o clipe eu dou nota 9. Para a música eu dou nota... Para a música eu vou dar nota 8,5. Eu gostei mais do clipe do que da música. Mas assim, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Eu dei nota 9. Eu dei nota 9 porque tem outras músicas da Glória que eu prefiro mais do que essa da Glória que eu estou ouvindo. Vai que eu, assim, com o tempo eu gosto, escute bastante até eu viciar na música, porque eu sou assim. Quando, às vezes, eu escuto a música pela primeira vez, eu não gosto muito. Mas aí eu vou escutando com o tempo, eu vou gostando das músicas, entendeu? É isso. Eu vou deixar esse link... Eu vou deixar o link do clipe aqui, esse clipe icônico, bafônico, para vocês, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom, gente? E é isso. Daqui a pouco, mais tarde, eu tenho mais um react para vocês. Até mais, galera. Tchau.